o borrego dorpo número 249 o borrego bom viu olha só argumento ele para ir para lá para o lugar mais iluminado o borrego desse tem que estar iluminado não pode estar no lugar mais escuro não ó aí ó peito imponente muito boa expressão de raça vai separar um pouquinho isso olha o borrego parado aí ó borrego jovem mas já mostrando né sua masculinidade cara de macho boa marcação de colar peito imponente né peito borrego aí ó feita aberta naturalmente aberto ó boa paleta bom arqueamento de costela bom pernil testículo simétrico bem implantado lá dentro da cavidade boa pigmentação ó o peito imponente o borrego o o o o o o